Olá, bem-vindo ao DEL Suporte Brasil! Está pensando no que fazer com seu computador velho? Conheça agora o programa de reciclagem DEL. Nós nos importamos em contribuir com o meio ambiente e o planeta, e por isso oferecemos opções de reciclagens para equipamentos antigos que não são mais utilizados. Aqui você tem a oportunidade de reciclar o seu produto DEL gratuitamente. Para começar, acesse nosso site, del.com.br. Na parte inferior da página, procure por reciclagem DEL. E depois, clique em reciclar agora. Preencha o formulário com seus dados e os dados do seu DEL. Aqui já é possível agendar a data da coleta, mas atenção, pois a data da coleta deve ser pelo menos 5 dias após o preenchimento do formulário. Depois de tudo preenchido, clique em enviar. É importante informar que se houver cancelamento da coleta com 3 dias ou mais de antecedência, não será cobrada a taxa de cancelamento. Embale seu PC velho com segurança em uma caixa adequada para transporte. Laptops e monitores devem ser duplamente envolvidos com plástico bolha e fixados com fita adesiva. O peso máximo para a coleta é de 30 kg. Para mais detalhes sobre a embalagem, clique no link na descrição do vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. Conte com a gente. Conte com o DEL Suporte Brasil.